Eu sou o Presidente de Casa das Ciências e sinto-me muito, muito honrado com o meu painel e espero estar medianamente à altura de onde a gente vai seguir. Bom, a começar-se a falar do tema deste painel, é em menores tecnológicos necessários aos cansáveis. Peço desculpas, mas eu vou usar o meu auxiliar de memória, de volume manual, onde vou ler os toques que eu vou falar. Vou fazer uma apresentação, vou usar basicamente este momento. E então, queria começar, portanto, a pergunta que é posta no meu painel é necessária para ser dispensáveis. Ora, eu respondo nunca, nunca são dispensáveis, nunca. O que não tem falta aqui, portanto, qualquer que seja o seu bem informado, os manuais, manuais, sedentos, auxiliados, materiais de estudo, de trabalho, nunca, nunca serão dispensáveis. Pelo menos é assim que eu tenho esta minha visão. Claro que, obviamente, a educação vai sofrer interações e vão haver novos métricos e novos meios, mas terá que haver sempre uma referência, achando-se manual ou outra coisa qualquer, mas com o meu número de referência. Portanto, a questão não é de facto se eles são dispensáveis ou não, é, quanto a mim, pensando sobre o assunto, a expressão, a questão do meio, do formato e a realização. O meio, portanto, o meio, hoje em dia, há aqui um problema que eu, depois, mais ou menos, falarei e neste momento proponho uma solução que será, entretanto, de compromisso, uma solução transitória, um meio que proponho, como eu estou a fazer, dispositivo de móveis, sejam eles quais foram destes, que sejam uma ideia deste tamanho, um tablet ou, enfim, o que se puder. Explicarei a pouco. O formato necessário, se é disponível para o dispositivo de móvel, obviamente será digital. A utilização. A utilização não será de forma alguma radical. A utilização, com feita ou ponderada, que seja do tipo misto, isto é, eu sou um grande fã da escrita à mão, e acho que é absolutamente necessário, o meu mundo deve-se entender, que os jovens e mesmo os adultos continuem a escrever à mão, como todos nós somos. Eu pessoalmente até tenho uma grande admissão e alguma coleção de canetas da Parque gostam. Portanto, vão ver o grau de amor pela escrita que eu tenho. Porquê é que insisto nos manuais digitais e porquê é que insisto na escrita em caderno de hábito, o que realmente é, no meu ver, fundamental que qualquer ser humano saiba, de facto, escrever. Escrever, por mesmo, não é teclado. Aliás, se forem a ver, a questão do teclado, o teclado vem, como todos sabem, de máquina de escrever. Pelo que foi no máquina que se inventou, não vou, vai falar a história da máquina de escrever. Mas, de facto, tornou-se natural por hábito, mesmo é natural. O que é natural do ser humano é encher as coisas. E o encher implica pintar os creveres. Há os homens das cavernas pegavam, em casos, escapulizados de madeira, arriscavam, depois lhe haviam encendo animais e pintá-las. O que é natural do ser humano é encher. E posso falar-vos um pouco também sobre a minha experiência. A minha experiência, eu sou professor de informática e, obviamente, os manuais para as minhas disciplinas, eu posso dizer que já lecinei todas as disciplinas de informática do ensino secundário passadas e presentes, talvez futuras, não sei. E os materiais que eu faço, somente por uma questão de simpatia e conhecer os problemas que todos nós conhecemos de dificuldades financeiras que as crianças têm, eu não opto por não adotar animais na área tecnológica. Os animais que são das minhas disciplinas que são feitas por mim, com muito trabalho, mas sinto-me melhor com a minha consciência assim, se for dando animais de materiais, chamem-nos antes de materiais. Se a disciplina continuarem para o que não tiver, obviamente já estão feitas. Há sempre adaptações que têm de ser feitas. Mas há uma vantagem. É que como os materiais são digitais, sendo digitais, a adaptação é imediata. Toda a gente conhece as versões 1, 1.1, 2, 2.0, por e fora, de qualquer aplicação ou programa, ou seja, o futuro. A aceitação que eu tenho pedido da parte dos alunos acerca destes materiais é imediata. Aceito-me isto perfeitamente. Posso até confidenciar em relação a outros manuais. Eu estou falando que eles colaboram e compartilham de forma instantânea com os materiais que têm em relação a outros materiais, mesmo de outras disciplinas. Estão de confidencia, não vou identificar ninguém. Mas afirmo, e é verdade, que numa turma nem todos compram os manuais. Mas todos nós sabemos. E então, alguns, com algum trabalho, farão-se grande aquilo e passarão aos outros. Mas hoje tenho todos nós e mais alguns para passar uns aos outros. E, este ano, assisti a presença de vítimas, como, por exemplo, uma professora de uma disciplina de português, que achar-se que grande parte dos alunos, ela detectou que grande parte dos alunos não se foi incomprado em ainda uma nota. E eu, por acaso, ouvi-me aquilo e comentei-se um, desculpe-me lá, vocês têm com os maneiros que fez para o Paulo, não pode ser assim. Passado muito tempo, usando talvez o meu método, mas sei, com influência em minha base indireta e não depositada, eles passaram a ter cópias ou fotocópias digitais dos manuais, e quando era algo com aquele determinado texto, eles tinham de lá. Hoje vamos ler o texto de uma pessoa, e toda a gente tem o texto de uma pessoa de uma maneira ou outra. E a única coisa que eu fiz foi ter uma pequena palavrinha com esse colega e dizer, atenção, que há alguns que são capazes do pano de tablet ou qualquer coisa, mas não é para brincar, eles têm mesmo o tempo. Eles perguntaram se era boa ideia fazer isso. Eu disse, a vossa professora, a senhora da Universidade General, mas eu pergunaste-se. E eu tenho este conjunto de materiais que neste momento estou a ter uma tarefa engraçada aí abaixo do NAND, mas que demora o seu tempo, para converter para e-books. Eu tinha as manuais pessoas em formato PDF, que é um formato que é portátil, no sentido que é portátil para qualquer plataforma, e vou convertê-los para e-books, só que há algumas outras questões nos e-books. Se eu estou à ocasião de falar que os colegas estiveram no workshop dos e-books, têm todas as manhas em relação à sua publicação. Há vários sites de publicação, há várias formas de ser publicadas, portanto, têm algumas questões que não é agora o caso de falar. O que nos chama a atenção, no meio disto tudo, e o que me leva a tomar esta atitude, é o seguinte, eu sou pai, como todos nós temos, provavelmente, e enfrento o enorme problema, para além da despesa, o excesso de peso e de sobrecarga que todos os alunos têm nos manuais. Eu não posso crer que um miúdo pequeno, no dia em que tem mais disciplina, lhe vai com uma mochila mais carregada, que é pesada para mim. Eu não posso aceitar-me de forma alguma. Eu lembro-me, quando andei a estudar, e todos nós lembramos, que o que temos para aí um manual do livro por disciplina. Isto não é verdade, pois há imensas atividades, há exercícios, há não sei o quê, cada disciplina, há uma variedade, depois depois de mais, o formato disto. Portanto, isto é, há demasiados, de facto, itens por disciplina. O que é que eu proponho no meio disto tudo? Põe o seguinte, ponho que, de facto, se use de uma forma de fazer contas simples. Quanto é que custa um tábua daqueles 8 gigas, os mais baratos? Tipo, cêntimo, 150 a 170 euros. Podem, para dar bocado na questão de um tábua, se falarmos da questão do paradigma da nossa sociedade, que utiliza os meios informados para tudo, e menos para aquilo que se calhar seria melhor utilizado, mas isto já não é uma questão que nos diga respeito, de facto. Também podem ser utilizados. Também, antigamente, havia a teleescola e, ao mesmo tempo, havia telenovelas. É uma questão, pronto, é diferente, mas, de facto, o meio é o mesmo. Não sei se estará correto partirmos do pressuposto que temos de usar um meio ou um dispositivo que nos permite um universo de coisas e culpar a utilização desse esportivo só pelas coisas más que já acontece. Nós andamos da rua, nós andamos na rua e cruzamos com pessoas boas e com pessoas magnas. Portanto, é por causa disso, deixamos de nada. O que eu proponho é, de facto, que os manuais não deixem de existir de forma alguma, que sejam em formato digital qualquer. Isto não prejudica ninguém. Chama a atenção também à questão de um preço que a gente conhece, a questão dos preços das músicas, dos preços dos e-books, etc. Há uma variável de preços. Há preços que são, simplesmente, cerca de 5€ mais barato do que o preço em papel. Isto para mim não é nada satisfatório. Eu acho que um manual, um livro escolar, teria um preço a rondar a casa dos 2€. Fazendo as contas, aos 170€ do carro, mais 2€ do manual é de mais 24€. Qualquer pai pagará, pagará isso no mercado. Se eu, por acaso, perder um manual que me custou 2€, qual é a preocupação com o produto? Se o manual tiver que ser atualizado porque há um erro, aliás, não me parece de errado, se há um erro, há a versão 2.0, 2.1, por exemplo. É só fazer lá um livro. Mas isto só para os manuales. Não quero, de forma alguma, erradicar a escrita, nem o papel, nem o caderno. Portanto, creio que é esta a minha opinião muito singela sobre esta questão. E, desde já, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as excelências e ao convidado de estarem aqui convosco. E saudar os meus colegas do painel, que conheço há muitos, muitos anos. Portanto, é um prazer e é uma honra estar com eles também. Bom, eu traduzi e fiz aqui uma tradução. Espero que o tradutório não tenha sido traditório. Portanto, o título era Manuais Tecnológicos. Bom, eu traduzi isto por manuais digitais. Não sei se fiz bem a tradução ou não, ou se, de alguma forma, traí o espírito e a letra da coisa. Mas, de qualquer modo, foi esta a minha ideia. Tenho aqui duas partes que são relativamente distintas. Ou seja, uma não deriva exatamente da outra. Na primeira parte, vou fazer uma apresentação que diz respeito às características de um manual em papel e de um manual em digital. e depois, então, vou ter algumas conclusões. Primeiro lugar, aquilo que assusta e que leva muitas pessoas a adotar ou a querer adotar manuais digitais, que é a questão da portabilidade e do preço. Ok? E acho que a questão aqui era exatamente nesse sentido. Será que há alguma necessidade, isto é, os minutos vão ficar bocadíssimos com aquela petralha toda, e se há alguma possibilidade de aligerar essa tarde. Então, eu vou fazer um manual, um de manual. Um manual médio pesa cerca de 600 gramas. Ok? Um livro de exercícios médio pesa cerca de 400 gramas. Cerca. Cerca. Dimensões médias, 21,5 por 28 cm. Eu penso que isto tem a ver com questões de poupança de papel e também de, enfim, de alguma tentativa por parte das editoras de evitar que as pessoas façam tanta cópia. E, portanto, não é um tamanho de standard relativamente àquilo que nós conhecemos nos atuados e lá fora do método e por aí fora. A média de 5 disciplinas por dia, o manual mais livre, recebemos 5 kg tirando o material que os alunos têm. Bom, isto é o que diz respeito ao criminológico. Um dispositivo móvel, um tablet simples, pesa, em média, entre 300 e 900 gramas. Ok? Se tiver capa, se não tiver capa, se for maior, se for mais pequeno, por aí fora. Um híbrido, isto é, aqueles que têm não apenas um ecrã e um sencinho lá dentro, por aí fora, mas tem o tamanho do teclado e do colado, então aí o peso, a orça entre os 300 e 700 gramas. E entre o tamanho de 7 a 11 polegadas, o máximo que eu conheço são 11,6 polegadas, a partir daí penso que estamos perante não um tablet, mas um laptop. Também mede o 8 polegadas, 10 polegadas e acresce materialidade e calcidade. A questão dos ecrãs. Eu vou muito rápido, porque 10 minutos, de facto, eu tenho mesmo que ir na brasa. O ecrã dos manuais a papel é de tamanho fixo. Eu uso aqui a metáfora do ecrã, como se os manuais da loja tivessem ecrãs. É de tamanho fixo, é grande, é flexível, ok? É de alta resolução, bastante mais alta resolução que os ecrãs que nós conhecemos, têm o tamanho do Starbucks, e é facilmente legível com o esporte que incida sobre os manuais. Se eu estiver a ler um texto ou um livro qualquer, num café ou na praia ou alguma coisa assim no ecrã, eu tenho problemas muito de legibilidade. Além do que, do ponto de vista da qualidade visual, que eu reperto com um ecrã normal, digamos, cerca de 25 a 30% da qualidade visual. Então está aqui também um decresce em relação a isso. O app era destaque de ser variável ele também, não é flexível, é de resolução variável e de difícil elegibilidade com luz forte de incidente. Aliás, nós sabemos dos nossos telemodters que isso acontece. Se alguém tem um Kindle, um Cowboy ou outro qualquer e-reader, sabe perfeitamente que a tecnologia de tinta digital, e-ink, ouvia a estes problemas. E portanto... Ok, portanto, o Windows não tem estes problemas, mas qualquer um dos modos são aparente e branco e de facto não têm as facilidades que eu uso. O acesso aos manuais digitais é diferenciado. Vão desde os PDFs instalados no tablet, aconteceu no Projeto Google Banking, têm apps instaladas também, é necessária a autenticação junto à editora, e é de facto neste momento aquela solução que é mais comum. Através do WebMail, por exemplo, a Platão, uma das editoras que trabalhou connosco no Projeto Google Banking, de facto tinha apenas o seu manual digital acessível através do Web, isto é, era preciso ter dados que permitissem fazer esse acesso. e há os materiais de apoio adicionais, em plataformas, em linhas unidas pelas editoras, os recursos educativos digitais que essas editoras põem à disposição dos alunos estão fechados, e são do tipo quiz, animações, vídeo para o efeito, conhecem por exemplo o Manual de Pinto e também a Escola de Pinto. São dois exemplos. A navegabilidade. Muitos dos manuais que eu conheço têm ingles, bada, deslocação de documentos, zoom, pesquisa por palavras, mas mesmo assim, eu por exemplo estou a aprender neste momento e só tenho um manual digital, um PDF. e de facto quando a professora entra no livro de exercícios e passa para o manual e vice-versa, eu noto que os meus colegas têm bastante mais facilidade e mais rapidez no acesso às diferentes páginas, no caso em outros. O que ocorre menos bem e isso também são coisas que derivam dos resultados do tal projeto. O acesso à internet nas escolas é bastante limitado e como o Gustavo, isto é uma verdade senhora dá na lista, não é? Os dispositivos móveis de incidentes são carregados com alguma frequência, isto é, temos de ter algum dispositivo que nos permita carregar os standards, não é? Ao contrário dos normais, como vocês vão usar para a ajuda, que vão desde os armários até às extensões, as mais baratas ou mais caras. Algumas acidentes acontecem, os alunos por vezes estão cá para o estampo, ou o estampo que se cai, ou os vídeos partem, isso acontece também, e por vezes a autenticação funciona deficientemente, isto é, quando o livro tem de se autenticar para algum tipo de plataforma, às vezes as coisas não funcionam como o livro. Um outro problema que nós tivemos também foi quando, por exemplo, os alunos fizeram os seus apontamentos diretamente nos manuais digitais, houve um update, um upgrade, se não é um update eventualmente, na plataforma DayVistoraX, e os alunos fizeram tudo final de notas, o que implicou que nós, no segundo ano, por exemplo, tivéssemos optado por utilizar uma solução de tipo Maronaut e Aronaut, conforme os níveis de acima. Assim, os alunos fizeram dessa área, no caso... Não, não, não. O nosso alunos semelhante é muito bom e bom. Ainda fica para o início de uma consulta, tudo bem? A informação aqui nos comentários, o que está em frente ao método? a tabla que não se lembra que é o fundamental de fazer este tipo de trabalho breve. Há algumas considerações para terminar. O dispositivo móvel é muito, muito mais do que o manual digital. Quer dizer, fazer crer que eu possa recobrir as utilizações que faço de um tabla como apenas os manuais digitais é francamente um problema de tempo e é do meu redito. Ter dispositivos móveis da sala de aula só para assinar os manuais é, do ponto de vista ridículo, e no limite, uma peternada de tempo e dinheiro. Conseguem-se fazer milhões de coisas mais do que até os assinar os manuais computados. O manual ou analógico ou digital tendo a ser docento a reforçar o portão do professor impedindo ou dificultando a adoção de metodologias ativas, isso depois é assunto para a discussão. E o dispositivo móvel pode ser uma peça-chave na adoção de metodologias ativas de aprendizagem, ao contrário de que pode ser apenas um manual digital. Finalmente, entre o manual e o meu base de conhecimentos vai o indigno de perspectiva, de concepção, de estrutura. O que é que eu quero dizer por isto? Quero dizer que se, por exemplo, em vez de ter um manual digital tal como nós o concebemos neste momento, se tivermos de um base de conhecimento sobre os diferentes itens, conceitos, fenómenos, temas, tópicos, que constituem o core, o núcleo de um determinado programa, determinado currículo, então aí a navegação é bastante mais fácil, a indexação também, e portanto não existe esta ideia de que existe um compêndio, uma compactação do conhecimento entre o núcleo de passos. Asi três. Aplausos. 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 Obrigado. 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 o manual e depois são as forças que poderão presencialmente ser mais importantes no desenvolvimento do manual escolar. Em primeiro lugar, a ideia é que o manual, eu não fico com o José Paulo Carvalho, não optei entre manual digital e manual tecnológico. Pode ser manual digital para as tecnologias, ou manual em papel para as tecnologias, portanto, acho que aqui pode caber um pouco. Eu queria exigir com esta ideia que os manuais, que sejam eles de qualquer natureza, apelam ou não, são uma representação de conhecimento, mas não são, digamos, não é aí que reside o conhecimento, o conhecimento nós sabemos que reside nas comunidades que o produzem. Aqui neste edifício, no departamento de Geologia, a comunidade de Geólogos desenvolve saber conhecimento em Geologia. Ele reside nessa comunidade e nas publicações, portanto, ele é desenvolvido em H100 das pessoas, e, é o que importa hoje, na relação com os artefatos que nós usamos. O artefato aqui, evidentemente, vou-me referir, de facto, e estou a pensar, obviamente, nos manuais. Os processos de mediação hoje são imensos, não vale ter já falado em termos grandes coisas, é um processo de mediação imenso na nossa vida, cada vez mais. Então, queria chamar a atenção agora desta relação, que é um relato que nós podemos aqui estabelecer, entre aquilo que são as nossas ações como indivíduos... Isto é o método Bill Gates a não gerar de boa, mas não importa. A nossa ação com indivíduos sobre situações, aquilo que nós procuramos é explicar essas situações, e utilizamos como elementos de mediação, obviamente, as nossas ideias de aquilo que nós temos como preconceções, públicos e assim sucessivamente. Portanto, a nossa vida é feita de ação de ADA, não é? E, portanto, quando nós deparamos com todo o tipo de texto de esquema, seja ele em qualquer suporte digital ou não, fotografias com aquelas que nós vemos muito em publicidade, isto são elementos fortíssimos de mediação, tem uma mensagem intencional, muitas vezes explícita, no descaso implícita, e aqui se fossemos ver com cuidado nestes anúncios sobre lojas encontrávamos as razões e também as culturas e as populações-alvo que se estimam. Portanto, esta questão de todos os instrumentos de mediação que nós nos pesamos, intencionalmente, bem entendendo, nós sabemos o nosso sentido de viagem que é importantíssimo. Isto para chamar a atenção, que os manuais são instrumentos de mediação fortíssimos, tal como são o PowerPoint que eu estou a usar, ou a linguagem que eu estou a usar, a procurar a nossa audiência para ajudar a perceber as ideias que eu queria fazer passar. O que se passa é que, quando nós estamos a trabalhar, nós agora estou a pensar, nossos estudantes, a trabalhar sobre ideias, para ação de generar ideias mais perfeitas, e nós sabemos que utilizamos, nós como professores, somos o momento de mediação, nós temos os manuais, temos todos os recursos, os relatórios, utilizados como instalações com elementos de mediação, para criar o valor com as ideias que têm, essas são ideias mais perfeitas. E as ideias mais perfeitas são ideias legitimadas pelas disciplinas que ensinamos, não é? Nós ensinamos o conceito de profissionalidade. Os alunos têm uma versão errada, provavelmente, ou vaga, e nós queremos que a ideia mais perfeita seja profissionalidade, tal como matematicamente ela é corretamente decidida. O manual, com artefato, tem um conjunto de características, e eu acho que é importante tratar, a ideia é que ele expanda as possibilidades que nós temos. Isto é que o manual é importante, não é? Ele expanda a possibilidade que nós temos. Se não tivermos o manual, ficamos muito na oralidade, e provavelmente isso não chega. Porém, ele tem limitações, que são marcadas pelas características. Há pouco usamos capaz de falar exatamente do que pode ser o manual digital, aquilo que ele queria. Mas também limita, não é? Qualquer recurso, qualquer artefato, amplia e limita, não é? Os artefatos que fizemos para a orientação, a pieira, o gajo e a faca, são importantíssimos, úteis, mas limitam aquilo que nós podemos fazer, que tal, não é? De vez em quando pegamos com a mão e põemos a mão, não é? E isso é exatamente porque há uma limitação daqueles artefatos que utilizamos. O poder que ele fornece, que ele utiliza, e também a restrição da interação. Isto é, em geral, qualquer artefato dá-nos oportunidades e não nos mostra os aspectos que estão presentes na situação. No caso dos manuais a ser evidente, não há dinâmica manual em papel. Não há dinâmica, não é? Não podemos fazer simulações, não é prático, não é possível. Portanto, há sempre as tradições que são colocadas. Claro que isto é aplicado tudo em manuais. Algumas pessoas, acho que não está aqui, ninguém devia dar. Mas, lembrar-se, é o que houve como primeiro processador, que é o Wordstat, não é? Este é o manual, aliás, o manual impresso em Wordstat, escrito em Wordstat em 15 de maio de 1981. E é extremamente importante, quer dizer, ninguém viria sem manual. Também ninguém viria sem contar ao colega como é que se apaga uma linha. Algo muito difícil, não é? Muito difícil mesmo. Hoje, aliás, isso é o que houve de pensar. Mas tem um papel importantíssimo. E, evidentemente, hoje em dia, para quem trabalha como pesador de texto, eu apostaria que este ajudeu muito pouco à ajuda ou alto do Word, não é? E é um pouco. Mas é um manual extremamente bem feito e importante, não é? E útil em muitas situações que nós não conseguimos resolver. Infelizmente, quando não conseguimos resolver, é que o fecheiro já não estava preparado, já não estava preparado, já não era preparadora. Então, hoje em dia, estamos numa lógica complexa, ok? E, portanto, estamos num paradigma absolutamente distinto. Eu estava a falar, aqui, nos anos 70, 80, não é? Um paradigma textual, se quiser. Não vale até de ir para trás ao paradigma elétrico que se engordam algumas pessoas que dizem. E, portanto, já passámos a questão do gráfico, do índice, está passado. Estamos numa lógica embótica, estruturizada, é uma má tradução, é aquela que é preciso. E já não estamos nessa lógica gráfica, isto está. Já estamos no multitâtes, já estamos na condução pela voz, pelos olhos, não é? Portanto, já estamos muito à frente mesmo. Agora, o que não podemos é esquecer a história, mas temos que pensar por si. Há uma história para trás, não é? E, portanto, aquilo que nós podemos fazer agora, com os manuais, que é claro, que é claro, que é claro, que é claro, que é claro. Além disso, há um outro aspecto, que é a escola e as aulas de aula já não são o que eram. Isto é, cada vez que trabalham mais, são as aulas de aula aqui, por exemplo. E, cada vez, aparecem imagens de aplicações, como é esta da OCDE, em que se analisa o futuro dos ambientes físicos da paradisagem e, portanto, há, digamos, instalações ou facilidades escolares de apoio do localizador. E, quando falam em físico, estão a incluir manuais escolares, manuais físicos e físicos. Portanto, há e percebe-se a necessidade de pensar da lógica do livro impresso, do livro digital e daquilo que o livro digital tem tendência, segundo a literatura, o livro que será, passar a ser, eu não gosto da expressão do livro ou do livro, mas tido por respeitar a editora produtiva do livro celular, mas a ideia é que lhes passará a outra coisa, que não é o tablet que nós temos hoje. O que é que os relatórios internacionais nos dizem? Bom, o relatório Horizonte Report, de 2017, para o ensino superior, aponta algumas tendências, em que nós há lá escrito manuais digitais ou tecnológicos, mas nós vamos olhar para aqui, e isto são elementos, a curto prazo, dos quais nós podemos tirar partido para pensar naquilo que podem ser os manuais digitais. A mesma coisa se passa, ainda, naquilo que são os aceleradores, tendências de aceleração e graduação da tecnologia, e temos aqui esta questão da colaboração e indivíduo de design, de blanco e blanco. Naturalmente, se pode colaborar com um manual de papel, mas podemos imaginar o que é que é a colaboração através dos manuais digitais, sobretudo, se eles estiverem em contato uns com os outros. O Horizonte Report, de 2017, para o ensino básico de secundário não está publicado, e, de qualquer maneira, eu sugiro que eu pego a publicação que não fale em manuais digitais, mas fale em tudo aquilo que pode vir atrás dos manuais digitais. A investigação mostra este relatório, que já tem pelo menos dois anos e pico, conta-nos como é que os manuais digitais ou os manuais escolares estão a influir, tecnológicos ou não, e conta já com tudo o que é a reunião aumentada, a questão 3D, etc. Está a projetar aquilo que se vê que aí vai. Devo estar quase no limite, mas vou ao terceiro ponto, que são os dados de força do modelo de manual tecnológico escolar, que é o que faz assim. Não é comparável, porque aqui não há áreas de atividade comparáveis, mas é bom lembrar que a indústria musical, naqueles três anos, de 2012, desceu 65%. A ideia da venda, o vinil já não se vendia, mas os CDs desceu 75%. Qual foi a solução que foi encontrada? Foi adaptar e adotar o débito menor. Portanto, a ideia é que temos que nos adaptar e temos que adotar alguma coisa. E hoje, há outra indústria musical. Não é comparável àquela que existia, não é? É diferente. Tem outros parceiros, em outros parques, mas ela está assustada. Está crescente, não é? Não está em crescimento. Foi transformada. A complexidade do problema dos manuais, dos manuais escolares, não é o que faz isso. É um lugar que se pensa, daquilo que são, por exemplo, os sistemas, digamos, alunos aliás, ou os sistemas em que nós funcionamos, nesta situação que eu faço, aparece a ideia com o sistema, de cruzar aquela data, digamos, da cadeia alimentar, esta fonte primária, quando o mal se morre, ele vai alimentar três delícias de outras espécies. Portanto, é importante, se alguma coisa morrer nos manuais escolares, não é realmente o papel, essa morte é capaz de alimentar outros. Por outro lado, pensar ainda, para mim talvez a parte mais importante, é que há uma fonte primária, uma fonte primária que se sustenta muitas outras formas de vida. Neste caso, evidentemente, no caso dos manuais escolares, estamos a falar dos criadores, dos autores, dos criadores de conteúdos, por exemplo. E, portanto, esta fonte primária tem, à volta deles, uma quantidade enorme de parceiros, digamos, a cadeia alimentar, se calhar, para baixo ou ao lado. E é, portanto, notar que estamos a lidar com pessoas, portanto, estamos a lidar com o alto-apestado. Os morais escolares não existem sem as pessoas, eu estou livre a produzir. Portanto, a complexidade deste plano dos manuais sugere como estudo cuidadoso da necessidade de manuais tecnológicos e dos processos assumitivos e desses manuais em recursos situais, que é a tendência, não é? Falamos do cadeia, falamos do manual digital, mas, quer dizer, a gente já se afastou de um manual para alcançar o manual, ele será digital, mas, provavelmente, até deixará de se chamar manual. Portanto, este estudo cuidadoso, há pessoas que o fazem, não há nem tempo natural, mas há pouca divulgação daquilo que se vai fazer. Ao contrário, acontece em outros anos, em outros países, como é de agora, em que há grupos, em geral, multidisciplinares, que estudam o problema e depois publicam o resultado das tendências, e seis meses depois alteram-se. Isto é mostra que, afinal, está lá. Nós estávamos aquela direção, mas agora surgiu uma tecnologia que nos faz mudar a direção. É interessante esta grande conclusão que está apresentada logo no abstract deste tipo, que é que os publishers irão fazer face a esse desafio, mudando a ênfase do impresso para o digital. Mas a grande ameaça é o problema dos livros, não é, vestados, é, alugados, não é? Estamos a falar aqui de uma realidade dos Estados Unidos, enfim. Acontece, e dou-vos a referência também, que aquela ideia do empréstimo de livros e do aluguel de livros está a fazer diminuir drasticamente a venda individuais. Os usados e os alugados, se quiserem, totalizam já mais do que todo o resto. Estas tendências, nomeadamente sobre aquilo que as pessoas gastam em livros de texto, é interessante. menos certas de ser usado, há alguns recursos no mundo que são de aberto, e, por exemplo, em辿ar a cultura, de清ar a cultura da cultura, os recursos, atribuir, que, por exemplo, há dois goleiros, há dois goleiros, que, por exemplo, o que é a cultura, da necessidade de investigar-nos cuidadosamente o que se passa também no nosso país. Vou-vos poupar alguns dados, alguns são até dramaticamente, como é que se diz, podem chocar, esta ideia do ensino superior, apenas 3 quartos das pessoas tiveram, não, 3 quartos das pessoas, temos aqui por cento, não tiveram qualquer espécie de contato com recursos educativos abertos, tudo bem? E isto que é, digamos, um trabalho feito nos Estados Unidos. Não vos vou começar, estou a avançar um bocadinho para a parte final, que é o Portugal. O Portugal, no caso dos grupos de texto, como sabem, é um terreno minado, não é? É minado, não é mal, é minado, ou seja, nós temos grandes, esta é a notícia desses jornais, temos o Porto Editorial Leia, o mercado e as outras editorias mais pequenas, se não vão falar daquela questão que há pouco foi referida, de Pesas Mochilas, mas vou chamar a atenção para a intenção que nós, que estamos nesta sala, podemos ter. A primeira é a ideia, não podemos ser vistos, nós e os alunos, como, estivemos, como consumidores. E isto não tem nada a ver com deixar o escuro, que é universarial, não tem nada, não sei, é fundamental, está bem? Agora, não podemos ser vistos, desta 그런 coisa. Então, estamos com que deixar o escuro do canal de número 16, 24 para visitar os apoio, é uma apresentação, que não decorrecer todos os nosso barbáculos, nas urnas, nopointos, mas seguramente o nosso barbáculos é uma acceptingção, essa é a técnica que está na teoria. E, eu mesmo, na teoria, eu me ensino para a diversidade Scorrer, porque fala que há também o ingên angefos de mas que não pode permitir que, dos 140 seus curriculares, vão ou não vão de encontro àquilo que são os interesses económicos dessas empresas que têm toda a legitimidade de funcionar, e elas são importantíssimas e essenciais. Agora, o que se pode é criar artificialmente muros entre disciplinas, exatamente, para que isso se reproduza depois na venda de papel, na venda de linguagens claras. Por outro lado, esta questão vai-se colocar, e já se coloca, vai-se colocar agora que frase, ou seja, a internet das coisas ainda não chegou a educação, com esse nome pelo menos. Mas não faz sentido pensar em utilizar tablets, daí a 5 anos, ou 4 anos, se eles não estiverem ligados ao professor, mas ligados a respeito. Isto é, a internet das pessoas ligada à internet das coisas, na internet das coisas, quer dizer, direto dos tablets, ou se quiserem dos manuais digitais. E isto é importantíssimo porque, como sabemos, aliás, sabemos não, os relatórios mostram-nos que o Big Data, aquela quantidade massiva de dados que são recolhidos sem nós nos darmos conta, sabemos que nós, pelo nosso telemóvel, são recolhidos dados de muitas características, do ambiente em que estamos, e o tempo de chamadas que fazemos, etc, etc. Muitos dados pessoais, mas os relatórios nos Estados Unidos mostram que a maior fonte do Big Data é a educação. que é a maior fonte das crianças, dos professores, dos jovens, em todos os níveis de ensino. E é muito importante regular esses dados. Eu costumo dizer, não me importo nada que, quando tocar de cabo, se tocar o meu cabo, envie dados para o fabricante, dizendo que a temperatura está bem, e que os tapões estão a ser gastos da exato de pereza, não me importo nada disso, porque, claro, eu corto muito mano para o fabricante, a informação não vai rolando, não é? Quantos quilómetros é que não poderia, esse tipo de informação que é, obviamente, o perigo pessoal. Para finalizar, há uma questão interessante, que o que pode interceptar por isto, que é a ideia dos ambientes educativos dos elevadores, que em muitas escolas, o perigo escolar em Portugal, está um cara a crescer como os perigo melos. Isto são chamados de salvos da aluna do futuro. Então, o que é que se criar um ambiente, assim, especialmente, com tecnologias, totalmente pensadas por esse ambiente, para servir um pouco de uma sala de diversão dos seus estudantes, dos professores, isto pode ir influenciar, imagino eu, essa opção dos normais tecnológicos do Brasil. Obrigado. 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 o recurso tecnológico, ou, neste caso, manual tecnológico, depende, nós vivemos nesses outros dias, sobre o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o secundário, portanto, sobre todos os ciclos, e temos imensos alunos com dificuldades, com ritmos de aprendizagem, com necessidade de problemas especiais, e, em função deles, eu vou ter que escolher a melhor estratégia, os melhores recursos, e, portanto, é este sempre o meu problema, que é o problema de todos, sempre que tinha sido uma atividade coletiva, e, portanto, pensando no presente, e, obviamente, estamos aqui também refletindo um bocadinho sobre o futuro, mas é este, basicamente, o problema enquanto professor. E, portanto, com base nisto que eu estou a dizer, com base no sucesso dos alunos e das aprendizagens dos alunos, eu relanço aqui um bom comentário muito mais mínimo, ou, relanço aqui, se calhar, um debate sobre a utilização desses manuais tecnológicos, que foi referindo esta diferenciação, e eu percebi o que é que é, portanto, o manual tecnológico, portanto, se eu tiver este manual tecnológico, para eu poder escrever alguma coisa, portanto, percebi a ideia de trocarmos isto para recursos digitais, e, portanto, vamos, então, se calhar, a relançar a equipar, tem algumas questões? Não é muito pior. Não é, portanto, tudo que é, portanto, a imprensação, as quais podem ser lucidativas, e concordo que O grande problema do peso das duas semanas, é um grave problema, é um grave problema porque é terrível, é 25% do peso das duas semanas, 10, 11, 12 anos. Eu acho que o grave problema, e aquilo também que gostaria de explicar, porque o trabalho do Ministério das pessoas, foi para todas as editoras, para como é que vamos resolver este problema, não é? Para dar dinheiro com a visão livre. Porque há uma pressão sobre todos nós, não só professores, como também os pais, etc. E o miúdo que não tem conteúdo, eu fiz esse teste, no fim, não colou o livro. E foi uma pressão enorme porque eu não colo o livro. Eu me perguntava, vocês estão trabalhando com o livro? Não, mas o professor quer dizer tudo. Eu, como era o professor, eu tinha, não estava, mas tinha, não foi o ano, não foi o ano, não foi o ano, era o ano anterior, eram as alterações. Tive que, com grande crítica, a professora forçou, porque não era de ver as duas páginas. Para verem o que é que nós temos, não é? Eu acho que neste conceito, porque eu não sei, penso que foi o professor Ferro Moro, eu acho que focaram. Porque ter um tablet com os manuais, não era de maneira a dar uma atenção, não é? Como disse, também o professor pode elaborar alguma coisa, mas não sei quantos se alimentam. Isto mesmo que as editoras poderão ver que é um problema que vão deixar de fazer o livro, não é? Se calhar não, vou ter outra forma de construir os materiais. Eu acho que esta ideia das editoras, ou da ordem de falar das editoras, que elas, perfeitamente, não gostariam de ouvir uma obra, ou ter uma associação de usar uma obra, e que teriam os manuais, quer ser muito mais do que para as minhas. Todas as minhas. Apenas uma forma de fazer a análise sobre a tradução do computador. Não como alguém que é para brincar, não é? Mas que é para estudar. Era uma primeira forma, mas aí temos que ter uma lista muito grande a conta, onde foram centretoras, não é? Porque os computadores não vão achar essa mesma. Alguém é? Porque assim, os livros são um sessão. Eu digo, às vezes, como o filho, há alguns livros que são tão lindo! E aquele brincadeira, isto é, é complicadíssimo, visualizar algumas matérias em terminações. Por isso, eu acho que esta ideia gostava de ser como manuais, e não era mal pensado, e se calhar as editoras também têm que estar. Eu penso que eu não vou pensar nisso, porque eu acho que este mistério que eu disse muito bem, este mistério está a tentar fechar aqui algumas portas, não sei se está conseguindo, mas vamos ver. Eu sou da Contenitora, e vocês já disseram que todos os alunos podem ter os termos mais empados. Essa oferta já existe, se não é algo que eu quiser. Este é empático. Já agora, e quanto é que custa? Custa o mesmo que o manual de planos. Está bem isso? Esse é igual. O que é que eu posso? O que é que eu posso? O que é que eu posso? Não, o manual digital custa muito mais dinheiro a fazer, apontar o que vocês pensam, do que o manual físico. Porquê? Porque o manual digital tem recursos e ativos digitais associados. E eu posso dizer, já vejo que eu trabalho essencialmente no enriquecimento de todos os manuais digitais da própria vitória, e tive de gastar tantas horas que são gastas, que é muito mais de mil horas, muito mais de mil horas, só para fazer o enriquecimento digital e o manual. Portanto, o manual digital dá mais trabalho para o exercício. Sim, gostar-me de prestar esse tipo de papel... até a manhã... Posso. É só uma questão... e também muitos que não têm acesso sequer aos manuais em formato papel, portanto, muito menos terão acesso aos dispositivos, porque não têm dinheiro para os produtos físicos, o que são de uso humano e o que são de uso humano e o que é o valor humano, mas não é que você é um ser humano e se você é um problema, você é uma pessoa que está fazendo uma forma feita e tem que saber. mais poder do que outros, mas às vezes o poder também não é Estado. E as associações profissionais, associações dos professores, associações de pais, sindicatos, as institutoras, são parceiros. E com parceiros são tratados, tratados por um distante educação. Infelizmente, é mais fácil mudar o formato dos cursos usados pelos alunos do que alavrar para as leis da gravidade. Quer dizer, o peso do papel vai continuar a ser maior que o peso do digital, não conseguimos alterar essa questão. E essa questão é importante, e ela tem sido muito importante, não é apenas em Portugal em que há algumas menores de sessões, o peso das mochilas, e em muitos países isso acontece, essa tendência para diminuir. E portanto, cabe evidentemente a todos estes parceiros fazerem a sua parte. nomeadamente às editoras, fazerem a sua parte. Essa questão de passar do papel ao digital, que eu não acredito que vá acontecer, ela vai passar do papel, passa através do digital para a plataforma, isto é, não é o manual digital usado. Há de ser, o recurso disponível na plataforma. Se ele depois vai para o manual digital, é usado, não é o manual, já é uma questão, que provavelmente depende se a escola tem bairro ou não, não é, e já vais para ir. Bem, esse é um aspecto. Outro aspecto é a questão dos recursos que são usados, nomeadamente pelas editoras, se eram recursos abertos ou não. E de facto, não são. Pode ser, está bem, todos os alunos têm, todos os alunos, este, claro, e portanto, não se trata de um recurso aberto, não é, por definição de aberto, essa questão. E a outra é a questão da inclusão, a inclusão é muito importante. Ela também é romática e com o papel, não é, portanto, e agora até estes movimentos no sentido de reaproveitamento, não é, a circulação dos pobres filhos, os alunos são rentals, não é, o rentals é focado, a mesma coisa, e isso é uma coisa que eu acho que as editoras, quando pensarem seriamente, o modelo básico da época, é uma coisa que lhes vai interessar, não é, só que ainda não basta entrar no espaço, mas vai começar a pensar como é que, naquela lógica do Odeca, como é que nós nos adaptamos, ou onde investamos, como é que nós adotamos aquilo que existe, sobretudo como é que projetam para o próximo casamento, não é, imaginar que as grandes editoras projetam o seu trabalho não é bom, não é, 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 mas essa questão da inclusão coloca-se de forma muito feita. Se compete à escola criar condições para os alunos, as crianças todas terem meios para aprender, compete à escola, o alunamento também é de que é digital, não é, porque eles, eles, na escola, para os estudantes, é bom, com os alunos, tal como está aí, também tem desses, tem zataleiros, não é, porque eles não levam de casa. O que é o modelo de negócio? O que é o modelo de negócio é baseado em papel e, portanto, este salve para o digital foi um salve para o qual as editoras tiveram que encontrar soluções. Há algumas editoras que encontraram algumas soluções, outras outras. As pessoas que eu conheço encontraram soluções híbridas. Isto é, são soluções de criação que replicam mais ou menos o que existe no papel, adicionam algum tipo de recursos, multimédia, animações, vídeos, por aí fora, e disponibilizam isso em plataformas fechadas. Ok. Bom, não tenho nada a contar. Portanto, essa é a mira, é o objetivo das empresas. E é a nossa palavra. Agora, por outro lado, como o João Felipe disse, existem também OEAs, existem recursos educativos abertos. E eu penso que pode haver algum motivo de coexistência entre os recursos educativos abertos, que podem ser feitos por professores, ou por instituições, organismos, organizações, por qualquer coisa. O portal das escolas, enfim, tem a história que tem, é um exemplo de uma plataforma que contém recursos educativos a que qualquer pessoa pode aceder. E portanto, eu penso que pode haver aqui algum motivo de coexistência, ainda que considere que o próprio modelo de manual, ele próprio, pode verdadeiramente ser diferente e pode progredir numa direcção que para mim parece mais interessante e do que eu falei, que é a direcção da base de conhecimentos. Deixem-me só dizer-vos que não existe, que é em Portugal, pelo menos que eu conheço até agora, nenhuma certificação de manuais digitais. Existe na legislação um IAP, bastante grande, portanto na Direcção-Geral de Educação existe uma divisão que trata da certificação dos manuais analógicos, dos manuais em papel, mas nunca foi posto em prática, em movimento, digamos, um sistema de certificação de manuais digitais. A única coisa que as editoras podem fazer neste momento é replicar aquilo que tem no manual de papel para o manual digital. Isto é, quando o manual de papel está certificado, o manual de papel está certificado. e o manual de papel está certificado também. Existiram algumas hipóteses de fazer este sistema de certificação, eles constam que no sistema, que era o SACAUSEF, que era uma espécie de embrião, que poderia ser um sistema de certificação, não apenas de manuais, mas de recursos efetivos digitais, mas nunca foi posto. Portanto, temos aqui de facto também alguma tensão, entre, por um lado, o que é o objeto das empresas, a sua vida, e por outro lado também a evolução do que podem ser os manuais em papel em direcção aos manuais digitais, mas que há aqui uma espécie de truncamento relativamente a esse processo e a esse dia. E então há uma solução aqui, enquanto nós não tivermos uma hipótese de resolver isto do ponto de vista legislativo, vamos ter algumas dificuldades. Finalmente, só para não demorar muito tempo. Eu acho que os manuais digitais podem perfeitamente evoluir no sentido das tais passos de conhecimento. O que é que eu quero dizer isto? Os manuais digitais estão conexados ao currículo. Isto é, o currículo, os programas de cada uma das disciplinas, daí dizem, é preciso, é preciso alunos que sabem isto, 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 isto. E os manuais digitais, os manuais, peço desculpa, o que fazem é traduzir mais ou menos fielmente, mais ou menos criticamente, mais ou menos criativamente, aquilo que está, nem que consiste nos programas das disciplinas. Estou aqui a certificar, mas para que eles vão a dizer, em termos gerais. E, portanto, o que eu acho é que, primeiro, esta compartilhação é um pouco pobre. Segundo, o mundo está a gerar uma velocidade imensa. Aquilo que era verdade aqui há alguns tempos, porque, portanto, entendo que são imerdades ou como é que diz o nosso link-campo, são falsas dúvidas. Obrigada. São falsas dúvidas. Portanto, enfim, há que dar aqui uma volta, em primeiro lugar, no digital, como o Manuel Brantel disse, porque o digital permite fazer atualizações em muito pouco tempo, mas o que uma base de conhecimento permite é, por um lado, ter um conjunto de conceitos, de temas, tópicos, de homens por aí fora, um numa secção, ou numa zona de uma plataforma, e depois tudo isso é indexável. Tudo isso é indexável. O que quer dizer que, eu, por exemplo, através de text, eu posso perfeitamente, no final de um perigado artigo, ter textos que me remetem para não sei quantas outras coisas. Isto bem, eu consigo ter uma espécie de teia de conhecimento, num manual, como nós os conhecemos neste momento, não é possível. Mesmo nos manuais digitais, que aqui existem. Peço desculpa ao poder ter de um rápido tempo. Portanto, quer dizer, muito rápido também, eu, quando falei, busco uma solução de compromisso por respeito a todos e a todas. Tentei todo o respeito, aliás, porque, para ser claro, já fui autora de um programa, de um programa, de um programa, e também digo que livros para ler agora para as férias, já comprei uns quadros sem passar. As editoras, por mim, não há fete. O que é facto é que temos um programa das mãos práticas, e, por isso, como diz, há um pensamento, mas, em vez de ser, em vez de ser, ao que eu digo, compreendo todo o esforço que é posto para a produção. Por exemplo, a música, o esforço que é feio para a produção, como música, então, compra-se na Play Store, na editora, no livro do Móvo, e uma das últimas, que são as duas, as mais baratas. Mas, já há um esforço enorme. A gente sempre é. A gente sempre é. A gente sempre é. A gente sempre é. Sim, 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 mas há pequenas franjas, as disciplinas, com menos alunos, que se fossem arranjadas por determinados manuais digitais, ninguém hesitaria. Claro, eu não hesitaria em gastar pelo coneto pelos manuais em mais algum grupo, e, por isso, percebo. É só isso que eu estou a dizer. Agora, sobre o competitivo mesmo. Aliás, eu compro, para mim, livros técnicos, de O'Reilly e todas as editoras, com online. E eu, assim, pago aquilo, já é meu, acabou, e está do meu lado. É que nem é online, não é preciso estar online, porque, a gente já é problema na internet e tal. Mas, claro, já está do meu lado, e aquilo é um fechadinho. E é a minha vida. Portanto, é essa a questão. Portanto, acho que, realmente, há todo um caminho a percorrer. E eu propunho, de facto, uma solução de compromisso, para dar o tempo necessário para a transição de todos, de todos os atores envolvidos. Portanto, e depois também, há aquele fato, os jornais já estão a fazer, quem é que aqui já não deu para que um jornal online. Portanto, há aqui, há um caminho a percorrer, de facto. E ninguém, eu, pessoalmente, não sou um cliente, porque eu vou pedir, por mim, e hoje não vou à violência, e continuo-lhes em braços.